Obra do Deus criador, ama aqui que é sua, nasce mais um. Nove e cinquenta e um, nove e cinquenta e um, estamos de volta com o show da manhã. Dezenove graus a temperatura neste momento em Canguçu, uma temperatura agradável, muito agradável. Estamos ao vivo também em formato de live no Facebook, na página do Facebook da Rádio Cultura. A todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, também o meu carinho, o meu muito obrigado pela audiência e pela preferência. Eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de receber por telefone meu grande amigo Rudinei Borges. Tudo bem, Rudi? Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Satisfação imensa. Bom dia! Bom dia, meu amigo Marcelo. Bom dia, o Maurinho que está lá embaixo. Bom dia, o Fonsequinha. E bom dia, o Geraldo que está meio acamado, mas deve estar nos escutando, né? E a Aline. Um grande abraço a todos os ouvintes também na Rádio Cultura. Valeu, grande abraço, Rudi. E Rudinei, amanhã, daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí sobre o teu trabalho aí, as tuas lutas, né? É um cara que sempre está lutando, está sempre correndo atrás, está sempre buscando aí o melhor para as tuas causas e também para a nossa comunidade. Mas antes, eu quero falar sobre o evento da Paróquia Santo André, amanhã na Cochilha dos Campos. Grande evento, hein, Rudi? É, Geraldo, amanhã a Cochilha dos Campos vai estar muito movimentada. E eu quero te pedir licença para anunciar que durante a tarde já vai ter muito movimento na Cochilha. Porque à tarde eu estou convidando toda a população para participar do bingo na Escola Maria Moraes de Medeiros. Um bingo com uma promoção muito boa, né? Muito, eu vou dizer a premiação agora aqui, é em benefício da escola, né? Para um grupo de alunos que participam dos jogos dos Jeves, né? E o valor da cartela é cinco reais. Inicia às treze horas, a uma hora da tarde, né? E então é importante, só para te ter uma ideia, na primeira rodada vai ter uma torta e um bolo, no segundo um fardo de refri, tudo na primeira rodada. Uma cesta de alimento, uma pizza grande. Na segunda, uma cadeira de praia, uma manta de casal, chuveiro elétrico e uma mesa para chimazão. Na terceira, uma chaleira elétrica, uma cesta de produtos de padaria, né? Uma torta, uma torta, no caso, e mais cinquenta reais. Na quarta rodada, uma cadeira de praia, um kit de chimazão e uma mesa com cuia, bomba, erva, garrafa térreica e mais cinquenta reais. E na quinta rodada, uma cesta de alimentos, uma mesa de chimazão e mais duzentos reais. E mais rodada extra de duzentos reais e um fardo de refri. Isso aí, Marcelo, é um evento que é para a Escola Maria Moraes de Medeiros, inicia uma hora ou uma tarde. Funciona com um grupo de jovens que fazem um trabalho com handball, né? Só para te ter uma ideia, no ano passado eles foram campeão na fase regional de handball do estado do Rio Grande do Sul. Então é um grupo muito bom, que fazem um trabalho muito bonito. Então está o convite aí para participar da nossa Escola Maria Moraes de Medeiros, tá bom? Tá certo, amanhã no período da tarde. Grande evento, grande evento também na Cuxilha dos Campos. E no período da noite tem a grande festa da Paróquia Santo André, né, Rudinei? É, no período da noite, no período da noite, Marcelo, a gente vai ter o nosso evento Jantar Destaque da Paróquia Santo André. Nós já realizamos esse evento há mais de cinco anos, né, e todos os anos a gente realiza, aonde a gente homenageia pessoas, entidades, né, personalidades, empresas, né, todas que tenham alguma passagem ou alguma relação com a nossa comunidade aqui, né? Então amanhã nós vamos homenagear dezessete homenageados, vamos ver, né? E dentro disso eu quero anunciar para a comunidade canguciense que um dos homenageados é o nosso locutor aí, o Marcelo Peregrinotti. Uma pessoa muito parceira da comunidade e recebeu a honra de receber o convite para ser homenageado amanhã. Então, para nós, para mim, principalmente é uma grande honra poder te homenagear, Marcelo, e homenagear todas as pessoas que a gente vai realizar. Vai ser um evento, eu até brinquei contigo que tu trouxesse um lencinho, né? Mas vai ser um evento muito especial, assim, aonde eu faço um trabalho, assim, de minar a vida da pessoa, assim, saber o que a pessoa já fez e participa, para poder anunciar e homenagear. Então, esse é um evento muito lindo, muito bonito, assim. Que legal, muito obrigado, eu fico honrado, muito feliz, né? E será uma honra, uma satisfação muito grande estar participando com vocês lá na Paróquia Santo André, vocês que fazem um trabalho fantástico, né? Que merece o nosso reconhecimento, que merece também a nossa homenagem, né? E com certeza será uma honra, estarei presente lá com a minha família amanhã, compartilhando desta bela noite. Como é que vai funcionar esse jantar? Ele é aberto à comunidade? Olha, Marcelo, essa é a parte da notícia que eu tenho para dar. A gente não tem nenhum ingresso mais para vender. Não tem ingresso mais? Não, os reservados já estão reservados, né? E nós temos quase 200 pessoas confirmadas. E como a gente gosta de acomodar bem as pessoas, as pessoas ficarem sentadas, né? Na sua mesa, porque vai ter um jantar, né? Um jantar com churrasco depois, saladas, aquelas coisas todas. Então a gente gosta de acomodar bem as pessoas. Então nós colocamos no máximo, assim, de 180 a 190 pessoas. E isso já está esgotado. Esgotado, nós não temos como colocar mais ninguém. Inclusive até o próprio pessoal da comunidade, não tem muitas vezes da comunidade aqui, muitas pessoas não podem participar por causa disso, né? Por causa que se homenagia as pessoas, as pessoas trazem seus convidados, né? E aí é isso que acontece. Mas é um evento muito lindo, né? Muito lindo. Eu tenho certeza, Marcelo, que tu vai gostar. Vai ser muito legal, assim. Estaremos presentes. Será uma honra, uma satisfação. E desde já te agradeço todo o carinho, todo o respeito, toda a consideração. Muito obrigado, Rudineito. Sabe que a Recíproca é verdadeira. Tenho uma admiração muito grande pela tua pessoa e pelo teu trabalho junto à nossa comunidade. Por falar em trabalho, a associação, o conselho, né? A associação das pessoas deficientes de Canguçu, APDC, né? De Canguçu, o conselho. Como que estão as atividades? O que que tu pode atualizar pra nós, Rudinei? Bom, a Associação Educacional e Cultural Canguçu, atualmente o presidente é o Augusto Pins, porque eu tive que me licenciar por o tempo, por eu ser um pré-candidato, né? Então eu tive que me licenciar. Mas o Augusto tá tocando do trabalho, tá muito bom, tá andando, eu venho acompanhando, né? No que eu posso ajudar, eu ajudo, mas quem tá presidindo a associação é o Augusto. Mas tá o trabalho muito bem, o capacitar a todo vapor, tudo trabalhando, né? A Associação das Pessoas com Deficiência, nós temos um processo muito interessante, que inclusive, no máximo até segunda-feira, eu tô enviando pra rádio aí uma convocação pra eleição de nova diretoria da associação, né? E nós vamos formar uma nova diretoria pra trocar, porque a associação ficou um pouco pra trás, assim, em virtude da pandemia que teve, que a gente não podia se reunir, em virtude também dos acúmulos de trabalho, mas também vem trabalhando, vem trabalhando, né? E temos também o Projeto Renascer, o Centro de Apoio Renascer, que tá funcionando a todo vapor, né? Quarta-feira eu ainda dei uma visitadinha no projeto, tive ali, vendo as crianças trabalhar, emociona a gente o trabalho que é realizado ali. Até amanhã, se eu tiver tempo, eu vou te dar uma mostrada nas instalações, nos equipamentos e tudo ali. Tá certo, e será um prazer também a gente ver, acompanhar e também divulgar. Então, quando tiver mais informações, tu podes nos repassar, né, Rudinei? Eu tive uma conversa contigo há poucos dias, tu estava acompanhando aí o deputado Alexandre Lindemeyer, deputado federal, e o deputado José Nunes, deputado estadual, entregando emendas importantes pra nossa comunidade, e que teve também a tua contribuição, a tua participação, né, Rudinei? É, na verdade, né, Marcelo, essas emendas eles vieram nos entregar, e eu agradeço muito o trabalho do Alexandre, que é um parceiro muito grande, do Zé Nunes, são duas pessoas que têm uma parceria comigo muito grande, né, e nesses últimos dois anos nós já temos alcançado pro município de Canguçu mais de um milhão e duzentos mil reais em recursos, né, alguma parte tá por vir e ainda não veio, e outra parte, inclusive, já veio e precisa ser colocado em, né, como, por exemplo, Marcelo, o elevador do posto de saúde central e da Secretaria de Educação, esse recurso já chegou desde o ano passado, que veio do senador Paulo Bahim, o dinheiro tá aí, só que a Prefeitura fez uma licitação, acho, deu deserta, e aí não sei se fizeram outra, tem, não, mas o dinheiro tá aí pra ser usado e deve ser usado, né. E outras tantas emendas, emendas pra compra de cadeira de rodas, agora tá chegando cem mil reais do Alexandre, tá chegando também duzentos e cinquenta mil, que vai ser usado pro Centro de Apoio Renascer, e pra duas escolinhas de futebol, uma do Itararé Futebol Clube e outra escolinha do Santa Rosa, que vai ser em parceria com o Projeto Renascer aqui, né. Temos uma emenda também encaminhada pro senador Paulo Paim, que deve tá chegando em breve de quatrocentos mil reais pro calçamento da Vila Campos, e assim vai, né, Marcelo. Então a gente vai sempre pedindo e encaminhando e solicitando. Tá certo, então. Como que está a tua caminhada, Rudinei, em termos eleitoral, né, a gente sabe que tu é pré-candidato a vereador, já é confirmado a tua pré-candidatura a vereador, como tá a tua caminhada nesse pleito eleitoral, o porquê que o Rudinei é pré-candidato a vereador, quais os teus principais objetivos, Rudi? Bom, Marcelo, eu sou um pré-candidato, como digo, né, tem que passar pelas prévias do partido, né, precisamos encaminhar, né, inclusive eu acho que eu tenho um amigo na rádio aí que também será um pré-candidato, então, se tu não anunciou, eu tô anunciando. Sim. Né, e então assim, Marcelo, eu sou um pré-candidato do partido, e o que me levou a ser o pré-candidato do partido é aquela coisa, tu tanto é arma que um dia tu tem que ser tábua, tu tem que dar cara a tapa, né, os próprios deputados que trabalhavam comigo me cobravam muito isso, mas vem cá, a gente tá conseguindo te apoiar, te ajudar, mas tu tem que entrar pra Câmara de Vereadores, tem que conseguir. Então, uma nova etapa, né, Marcelo, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, assim, no diálogo, eu sou uma pessoa que tenho entrada em vários setores, né, sou contra o radicalismo, Marcelo, acho que o radicalismo que se instalou em nosso país não nos leva a nada, né, não nos leva a nada, nós temos é que procurar soluções pra população, e não radicalismo. Então, eu sempre digo, se eu estiver na Câmara de Vereadores, e o meu partido botar um projeto na Câmara de Vereadores que não tem fundamento, que eu veja que é uma coisa sem pé e sem cabeça, eu vou votar contra. E se um partido que é contrário a mim na Câmara botar bons projetos, eu vou estar apoiando também, só pra exemplificar. Então, eu acho que um vereador passa a ser vereador de toda a população depois que entra pra Câmara, e esse é o meu princípio. E a minha caminhada, eu tenho recebido muito apoio, Marcelo, assim, eu tô muito até impressionado, às vezes, né, que as pessoas me atacam, me perguntam, né, e a gente não pode pedir voto ainda, mas a gente pode dizer que é pré-candidato, né, então a gente tá numa caminhada, assim, muito bonita, e vamos ver o que que vai dar, né. A gente tem que dar a cara a tapa e esperar o resultado. Sucesso na tua jornada, tem um cara que merece. Rudinei, tá nos acompanhando aqui, a Aline Dannenberg, a dona Ceni Borges. A quem manda no Geraldo. É, a Aline e o Geraldo, tá cuidando do Geraldo, o Geraldo tá tá gripado, tá de repouso, estão nos acompanhando, né. Dona Ceni Borges também nos acompanhando, a Leia Rocha ali na Glória, a Maria Gonçalves, a Cleusa Bertinete, o Carlos, a Jaine Borges, muitas interações através da live, também através da audiência. Tem uma pessoa muito querida, Rudinei, e muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo respeito de sempre, sucesso na tua jornada. Nos encontramos amanhã. Muito obrigado e o microfone da Rádio Cultura sempre à disposição do amigo. É, muito obrigado, Marcelo. Tu sabe que eu também sou um cara que torço muito por ti, te acho um cara sensacional e Deus queira que eu e tu consigam estar junto dentro da Câmara se nós passarmos nas prévias, né. Sim. E ver se nós vamos passar nas prévias, nos partidos também, né. E Deus queira que nós estejamos juntos lá brigando por coisas importantes para a comunidade. Que assim seja. Um abraço, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Conversei com o meu amigo Rudinei Borges aqui no Show da Manhã.